Esse programa é a cara dele. A cara da Carla. A cara da Carla, é? Bom dia, meu amor. Que prazer que você tá aqui com a gente. Vi ontem você postando nas redes sociais, né? Que ia tá participando aqui do programa. Seja bem-vinda ao nosso revista. E hoje você vai fazer uma receita que, inclusive, quem tá em casa nos assistindo agora pode reproduzir já pro almoço. Exatamente. É uma receita bem prática, rápida, né? É um preparo muito fácil. Quem tá em casa vai gostar bastante. Alcatra é uma carne mole. É, é uma carne bem macia. A gente escolheu esse corte porque é uma carne macia e acessível pra todo mundo, né? Mas você pode substituir por um filé, uma outra carne que você goste mais. Mas é uma receita que fica muito gostosa. Então, pra fazer essa delícia, uma alcatra recheada ao molho de queijo gorgonzola. Guarnecida com o quê? Com rosas. Com rosas de batata gratinada. Ah, meu amor. Tá pensando que a receita aqui é brincadeira? Tá, meu bem. Não é brinquedo, não. A receita aqui, ela é diferenciada, né não? Exatamente. Então, bora começar, né? Vamos lá. Pronto. Pra iniciar, a gente vai pegar a nossa carne, né? A minha já tá limpinha aqui. E a gente vai cortar ela em formato de manta. Eu gosto mais fininha porque eu gosto da carne num ponto de bem passado, assim. Eu não gosto da carne num ponto mais mal passado. E aí a gente vai preparar a nossa mantinha e depois rechear. Laysa, você começou a trabalhar com a gastronomia quando, hein? Olha, eu nasci numa família onde as pessoas vêm dessa tradição de restaurante. Minha mãe sempre teve restaurante e tudo. E aí eu fui morar fora, né? Quando eu fui morar fora, eu resolvi fazer o curso de gastronomia. Eu já tinha feito o curso de biologia na federal aqui, mas não me identifiquei. Sim, isso acontece muito, né? Então, e aí eu fui fazer o curso de gastronomia e me apaixonei pela área. Trabalhei em alguns restaurantes, mas depois eu resolvi trabalhar mesmo só com a área de eventos. Certo? Depois que a gente prepara a nossa carne, cortou aqui no formato da manta, a gente vai espalhar o que? O queijo é assim mesmo, olha, ele é um queijo molinho e aí é de fácil pra você espalhar ele na sua carne, tá? O queijo gorgonzola, ele tem um sabor forte. Forte, muito forte. Tanto é que nessa receita, Carla, eu não coloco muito o sal, porque é um queijo mais salgadinho, entendeu? Então assim, você evita nesse momento de acertar esse ponto, tá bom? Aí depois a gente passa o alho, né? Eu gosto bastante. Alho não pode faltar. Alho não é? Quem é daqui do Piauí também sabe que... Ai, eu sei fazer comida sem alho, não. Feito isso, a gente vai enrolar como um rocambole, né? É uma receita de preparo mesmo, uma bem... bem facinha. É, apertando. Pronto. Feito isso, a gente vai pegar o nosso barbante. Lembrando pra você aí de casa, que a receita completa você confere no Instagram do Revista Meio Norte. A gente tá colocando aí na tela mais uma vez. É uma alcatra recheada, um molho de queijo guarnecido com rosas de batata gratinada. Você vai precisar de um quilo de alcatra bovina, 500 gramas de queijo gorgonzola, três dentinhos de alho, sal a gosto, a manteiga aromatizada ou azeite ou óleo da sua preferência, né? Essa manteiga aromatizada, é uma manteiga que você faz ela, né? É, eu preparo ela em casa mesmo. Eu gosto bastante de usar alecrim, alecrim e o alho, porque ela fica com sabor bem marcante também. É facinho de preparar qualquer coisa, dá uma passadinha lá no meu Instagram que eu mostro a receitinha pra vocês. Você vai passar bem aqui hoje, né, Italudion? É rápido. É rápido. É uma receita bem prática, bem fácil e bem gostosa, por sinal, viu? Os maridos fazerem pras mulheres. Os maridos fazerem pras mulheres, exatamente, Italudion. Caprichar que mulher merece. Caprichar porque mulher merece. Olha que delícia. Prontinho. Depois que a gente fez esse processo, aí a gente vai cortar os rolinhos, tá bom? Você faz isso que é pra ficar a marcação, né? É, porque se você não prende com o barbante, quando você põe ela no fogo, ela solta. Sim. E aí ela não vai ficar com a aparência que a gente quer. É um rocambole mesmo, viu, gente? É, é um rocambole mesmo. É um rocambole de carne. Tá? E olha como fica lindo. Você fazer um jantar também, fica chique, né? Fica, fica sim. Pra você servir aí um jantar, fica bem... Bem chique. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui pra... De volta com a nossa revista meio norte, gente, o cheirinho da alcatra. Com esse queijo gorgonzola aqui no programa, tá assim demais. E agora a gente vai preparar a flor, né? A flor. A gente já finalizou a carne. Eu vou usar a mesma frigideira que eu usei pra preparar o molho. Enquanto a gente deixa o molho preparando, eu vou mostrar como faz a flor. Então, bora lá. No molho você vai preparar de que forma? Vamos usar a mesma frigideira que fritamos aí a carne, né? Na verdade, a gente só sela de um lado pra o outro. Só sela de um lado pra o outro. E aí eu vou utilizar aqui o nosso creme de leite fresco. Certo? Eu prefiro usar o creme de leite fresco porque eu gosto da suavidade e do sabor dele. Mas pode ser substituído pelo normal mesmo, esse que você usa no dia a dia. Não tem problema nenhum, ok? E aí quando a gente põe o creme de leite, a gente já coloca os nossos queijos, né? Que é o progomone e o parmesão. Ah, mas queijo de parmesão é bom. Você gosta, Carita? Ah, e eu também. Dá um sabor todo especial, né? Dá um sabor especial, né? É, Carita? Muito bom. A gente vai mexendo e vai deixando ele incorporando ao creme de leite. Incorporando, tá, gente? E aí enquanto isso a gente tá falando de que? De micarina meio norte. Eita, mas vai ser bom, né não? Olha, gente, a micarina vem aí e vem com tudo. Enquanto eu tô aqui, ó, mexendo esse molho, você vai explicar pra gente como é que faz a flor, né? Pronto. Olha, a gente já pegou a nossa batata, descascou e cortou em lâminas bem fininhas, tá certo? E aí a gente dispõe dessa forma e vai colocando o queijo parmesão na base. Eu gosto de pôr porque ele dá uma liga e sabor também. Pode acertar um pouquinho o sal. Conta da batata pra ela ficar mais saborosa. E aí a gente vai só enrolar. Aí coloca ali na forminha. Na forminha. A minha forminha, ela já tá pronta com papel manteiga, porque é mais fácil de desenformar, certo? Olha como ela já fica bonita. Ai, fica linda. Feito isso, você ajusta na forminha e leva ao forno, é frio, por mais ou menos uns 30 minutos. Uns 30 minutinhos, né? Ela já vai gratinar e vai ficar bem bonita. No tempo que você faz isso aí, eu volto aqui pra mostrar a receita pronta pra gente degustar, porque a maravilhosa da Carita Leal já está aqui comigo, porque está de finalizar o programa da melhor forma possível, né, Carita? Da forma deliciosa. Ela sempre me chama pra cá pra eu ficar aqui nessa tentação, gente. É, gente, porque ela, né, ela já dá aquele toque e ela também já prova. Eu amo cozinhar também, né? Então bora lá, o prato é todo seu. É, cara, então bora, o prato é todo seu aí, prove. Tá, essa delícia, quero agradecer. Olha que lindo, olha a apresentação, minha gente. Olha a apresentação do prato. Essa menina, ela arrasa. Ela tem um espaço, um buffet, né, ela tem um espaço dela, né, que ela aluga. É um sítio, inclusive eu fui pro aniversário do Valdelúcio lá. Você lembra de mim lá, Liza? Lembro. Não teve como não lembrar, né, Carita? Porque passou um furacão naquele dia daquele aniversário. Eu cheguei lá do nada, sem ter sido convidada, fui pro aniversário do outro. Liguei pra Brígida. Brígida tá onde? Tô na festa de aniversário do Valdelúcio. Eu digo aniversário do Valdelúcio, pois eu vou já pra aí. Cheguei lá no espaço dela, gente. Maravilhoso, viu? E aí pra você que quer fazer um jantar diferente, um almoço, também quer alugar o espaço da Liza, ó. Super recomendo pra vocês. E aí? Delicioso. Sem explicação. Sensacional. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, viu, Liza? Volta sempre, tá bom? Obrigada. Será um prazer. Carita, obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Fica com Deus, gente. E até amanhã. Tchau. 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 Além de um fim, eu vou voar Veio